Nesta quarta-feira, oficiais do Corpo de Bombeiros chegaram em Coruatá e participaram de uma reunião com o secretário de assistência social, Daniel Souza, para discutir a entrega dos cartões do programa Minha Casa Melhor. Em Coruatá, 400 famílias cadastradas no Cade Único foram contempladas pelo programa do governo do estado, que dá direito a elas a um cartão no valor de 600 reais para a compra de móveis e elétrons domésticos. O Coruatá foi contemplado com 400 pessoas que irão receber o cartão no valor de 600 reais, valor único, e o Corpo de Bombeiros, com o apoio da prefeitura de Coruatá, com a equipe da assistência social, iremos em casa em casa para fazer a entrega dos cartões. A entrega dos cartões serão feitas pela equipe do Corpo de Bombeiros, na residência dos contemplados, atendendo as normas do governo do estado nesse momento de pandemia. Nós iremos entregar os cartões do programa do governo estadual do Maranhão, o Minha Casa Melhor, tá certo? O Corpo de Bombeiros tem a finalidade de entregar esses cartões nas residências das pessoas, justamente porque nós vivemos um período de pandemia e não queremos causar aglomeração. Neste caso, não precisa a pessoa contemplada procurar a Secretaria de Assistência Social. O cartão será entregue no endereço pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros